Bem amigos do nosso canal, estamos em mais uma entrevista aqui para você e tenho certeza que essa entrevista vai ser impactante. Como vocês sabem, eu desci para São Paulo para entrevistar o professor e pastor Jamerson Oliveira sobre a questão Adventista. Aí chegamos até aqui em Santos e aproveitamos para entrevistar também no dia de hoje a nossa irmã Maria Cândida. A nossa irmã tem mais de 20 anos de experiência no Espiritismo, ela é oriunda, ela vem do Espiritismo e diante dos últimos acontecimentos envolvendo o João de Deus, nós entendemos que é relevante esta entrevista. Mãe Maria Cândida, bem-vindo ao nosso canal do CACP Vídeos. Obrigada, pastor. É um prazer tê-la conosco novamente. A senhora que é uma serva de Deus, hoje é uma apologista, temos poucas mulheres que fazem apologética e a senhora realmente é muito dedicada no que faz. E o irmão Maria Cândida, João de Deus, 40 anos aí na TV, 40 anos aí entre os Espíritas. Eu tenho até uma foto do Chico Xavier beijando a mão do João de Deus, ele com todos os artistas da Rede Globo, juízes do Supremo Tribunal Federal pedindo bênção para o João de Deus. Veja o nosso Supremo Tribunal Federal na mão do João de Deus. E agora, irmão Maria Cândida, está aí para todos o envolvimento de João de Deus com abuso sexual, com tráfico de criança, com prostituição, com evasão de divisa, porte de armas, enfim, o homem é um monstro. O que a mídia está falando dele é um monstro, é uma pessoa terrível. A grande questão é, esse homem, ele era espírita? Porque nunca a Federação Espírita Brasileira disse nada. Sempre teve caladinha, quietinha, as instituições de outras fés espíritas, ninguém nunca falou nada contra o João de Deus. Todo mundo dava mãozinha para o João de Deus e só nos um com o João de Deus. Aí agora descobre-se então que o João de Deus é um monstro. Todos esses crimes envolvendo a pessoa dele. Aí a Fébia aparece, diz que ele não é espírita. Afinal de contas, irmão Maria Cândida, nós estamos falando de um João de Deus que era ou não era espírita carnicista? Com certeza era, pastor. Com toda certeza. Porque quem lê logo de início lá no livro dos Espíritos, quando Kardec começa a explicar como é que ele preparou toda a obra dele, ele ressalta em várias oportunidades o seguinte, que ele mesmo foi enganado por muitos Espíritos. Que os Espíritos cometem fraudes, mentem, enganam, usam falsas identidades. E sobre a possibilidade de um médium também ser fraudulento, ter desvios de personalidade, desvios de caráter grave, como a gente está vendo nesse caso, isso aí Kardec já previu. Então ele está perfeitamente dentro do enquadramento do Espírita. Não é o Espírita, é como em qualquer religião, né, pastor? Quando tem alguém envolvido, é claro que a religião sente. Vamos dizer, por exemplo, um padre, quando está numa situação, diante de um escândalo, o que que faz a religião, o que que faz, assim, a denominação? Lamenta, muitos se retratam, o Papa Francisco está fazendo aí, desde que iniciou, tem todos se retratando. E os Espíritas, o que que estão fazendo? Não, ele não é Espírito, inclusive... Nunca foi. Nunca foi, inclusive dizendo assim, ele é católico. Então, o que que é o Espíritam? O Espíritam é toda pessoa que se comunica com os Espíritos de acordo com a definição de Kardec. E que existiriam médiums que cometeriam fraudes, que enganariam, Kardec também diz isso. E aí, é uma combinação aqui no caso, pastor, de Espíritos que cometem as fraudes, Espíritos malignos, se fazendo passar por bonzinhos, por curadores, que estão ali dizendo que estão oferecendo cura, bálsamo, alívio para as dores, e não são nada disso. Então, aqui nesse caso, tem a união das duas coisas. Os Espíritos que Kardec classifica como embusteiros, defraudadores, enganadores, junto com um médium que tem falta de caráter, que tem um desvio de comportamento sexual. Então, aqui foi a combinação das duas coisas. Agora, os Espíritas têm que assumir, vamos dizer ali, é um, talvez, se eles quiserem dizer, um ponto fora da curva, alguém no nosso meio que não é atônica, ele não é adequado, é uma exceção, mas nunca dizer que ele não é Espírito. Porque Espírita, ele é de acordo com, não o que eu acho, nem o senhor, nem ninguém. De acordo com a definição de Kardec. Então, quer dizer, essa criança, quando ela é bonita, todo mundo quer. Quando a criança não é bonita, ninguém quer ser o pai. Quer dizer, agora, por que essa federação espírita, há 40 anos atrás, quando ele apareceu, não veio a público e falou, olha, esses milagres aí que estão acontecendo, não tem a ver com o kardecismo. Então, aí a FEB agora vem, solta uma nota, dizendo que ele não é espírita. Ou seja, a senhora está dizendo, então, que ele é espírita, que Allan Kardec disse que ele é espírita. Então, na sua opinião, a Federação Espírita Brasileira deveria o quê? Aceitar como um fato que aconteceu dentro do Espiritismo. Correto? Exatamente, pastor. Pastor, tem um livrinho pequenininho do Kardec, que ele mesmo diz no prefácio, que é um resumo do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns. E é uma conversa entre ele e uma pessoa que, supostamente, é contrário ao Espiritismo, é contrário àquilo que ele estava começando a ensinar. Esse livro chama o que é o Espiritismo. Logo no início, ali, em primeiras linhas desse livro, essa pessoa que ele, supostamente, estaria debatendo, ela diz assim para o Kardec, por que você não usa a palavra espiritualista e está usando a palavra espírita? E aí o Kardec diz assim, olha, que aqui trata-se de uma coisa nova. Coisas novas têm que ter um nome novo, porque espiritualista é uma pessoa que acredita na espiritualidade de modo geral. E o espírita, não. O espírita é aquele que se comunica com os Espíritos, que acredita que os Espíritos se comunicam com os vivos, e essa pessoa passa a ter um relacionamento com eles. Isso ele explica dessa maneira, nesse livrinho, resuminho, que é o que é o Espiritismo. E ele diz isso também lá no Livro dos Espíritos. Então, textualmente, ele diz o seguinte, Dizemos, portanto, que a doutrina espírita ou o Espiritismo tem, por princípio, as relações do mundo material com os Espíritos, ou seres do mundo invisível. E os adeptos do Espiritismo serão os Espíritas, se assim quiserem, ou pode chamar também Espiritistas. Então, o Kardec deixa claro, quem acredita que Espíritos se comunicam e mantém comunicação com os Espíritos, é Espírito. Isso aí, ponto pacífico, onde é que você pode encontrar isso? Você que quer conversar com aquele seu amigo, querido, seu parente, está no Livro dos Espíritos, na introdução, parte 1. Não adianta dizer página, porque existem muitas edições das obras de Kardec. Então, você localiza no Livro dos Espíritos, na introdução, parte 1, que se chama Espiritismo e Espiritualismo. Deixa eu te falar uma coisa, Ana Maria. Diante do que a senhora está colocando, veja, nós temos o próprio Kardec falando dessa possibilidade. Veja que esse homem enganou, é um espírito maligno, segundo o próprio Espiritismo, não é? Um espírito de engodo, por 40 anos. Esse homem enganou o mundo por 40 anos. Agora eu te pergunto, se os Espíritas kardecistas tivessem obedecido a Bíblia, que manda não se consultar com esse tipo de gente, que fala que isso aí é uma coisa terrível aos olhos de Deus, terrível, é bom que você, aquele espectador, entenda, que Deus coloca o Espiritismo como algo abominável, tenebroso, terrível. Então, me diga, irmã Maria, se os kardecistas ouvissem as próprias advertências do Kardec, e ao mesmo tempo, se os kardecistas fossem para a Bíblia, eles poderiam orar a Deus sobre uma doença, uma enfermidade, confiar apenas em Deus, porque não há mediadores entre Deus e os homens, só Jesus Cristo, 1 Timóteo 2,5. Então, se eles orassem a Deus em nome de Jesus, pedindo alguma coisa, algum milagre, se eles simplesmente confiassem em Deus e não fossem debutar a sua fé a um homem como João de Deus, essas mais de 300 mulheres não teriam sido abusadas e tanta gente não teria sido enganada. É isso mesmo, Maria? Então, é isso mesmo, pastor. Mas vamos supor, supor não, vamos encarar como fato que os Espíritas, especialmente nos últimos anos, eles estão dizendo que a Bíblia está toda traduzida de maneira errada só para denegrir o Espiritismo. Então, o que se esperaria da FEB, o que se esperaria dos Espíritos, dos Espíritas de modo geral? Vamos lá ver o que Kardec diz. E o que Kardec diz é isso que eu acabei de dizer para o senhor. Então, eles estão ali, além de querer escapar do escândalo, a FEB quer escapar do escândalo, os Espíritas querem escapar do escândalo. Mas também eles estão demonstrando que eles não conhecem, que eles não estudam Kardec como deveriam. Que eu vou repetir, essa ressalva de Kardec sobre embustes, enganos e fraudes, ele faz logo no início, no livro dos Espíritos. Depois, eu vou ver aqui, vou dizer mais adiante, aonde pode ser encontrado. No livro dos Médiuns, eles me usa isso mais ainda. Então, não cabe, não tem como escapar dessa definição. Mas aí, o que acontece? O ponto de vista, o que os Espíritas e a FEB estão fazendo é o seguinte, olha, nós Espíritas Kardecistas, nós somos aqui só gente boa, só gente séria. O fato de uma pessoa cometer fraude, o fato de uma pessoa dar vazão aos seus maus instintos, ser um mau caráter, ser ambicioso, ter uma incontinência sexual, isso indica que ele não é Espíritas, porque os Espíritas estão imunes a essas coisas. E estão? Um absurdo, né, pastor? Porque, de acordo com o ponto de vista deles mesmos, se eles fossem esse tipo de pessoa, nem deveriam estar mais no planeta Terra, né? Ou seja, eles estão, então... Eles já estariam perfeitos, teriam atingido a perfeição. Então, quem está imune a cometer erros, a se deixar levado por baixos instintos e tal, não é que não é Espírita, já não estaria mais nesse planeta. Segundo a própria doutrina espírita. E aí, aquilo que eu digo, naquela fala mansa, adocicada, poética em algumas mensagens, atrás disso tem uma arrogância, uma prepotência que não tem cabimento. Eu vou dar um exemplo aqui que eu posso citar, porque é um vídeo público, está disponível no YouTube, que é o vídeo do aquele repórter André Trigueiro, aquele rapaz da Globo News que fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, essas coisas. Ele fez um vídeo sobre o caso do João de Deus. E ali, fica bem clara essa postura. Nós somos gente, olha, só do bem. Se tiver alguém que não é do bem, porque não é Espírita. É simples assim. Então, você que tiver curiosidade de ver se é verdade o que eu estou dizendo, e for assistir o André Trigueiro, por favor, deixa um dislike lá, tá bom? O que ele está dizendo ali é apenas uma demonstração dessa arrogância, dessa prepotência dos Espíritas. Bom, nós estamos chegando ao final, mas mais uma pergunta interessante. Em algum momento Kardec falou especificamente sobre médiuns aproveitadores em industriios e fraudulentos? Porque veja, a FEB está falando que esses médiuns não existem. Kardec fala que eles existem? Pastor, eu vou ler aqui um trecho, que é uma classificação de Kardec em quatro tipos de pessoa. Então, tem aqui o segundo grupo. O segundo grupo de pessoas espíritas, de acordo com Kardec, são pessoas que veem no Espiritismo outra coisa além dos fatos. Eles compreendem a parte filosófica, eles admitem a moral elevada dos Espíritos, porém, eles não praticam. Então, a influência do Espiritismo sobre o seu caráter é insignificante ou até nula. São pessoas que não se privam em nada dos seus prazeres, não alteram em nada os seus hábitos, se são avaros, são avaros, se são ladrões, continuam ladrões, se são orgulhosos, permanecem sempre cheios de si mesmos, se são invejosos, se são ciumentos, se são pessoas hostis. Esse tipo de pessoa permanece praticando o Espiritismo e desconhece, o Kardec usa uma coisa, uma expressão estranha, a caridade cristã. E aqui ele finaliza dizendo, eles são os Espíritas imperfeitos. Isso que você está falando é as palavras de Allan Kardec. Palavras de Allan Kardec, que não pode dizer onde é que está. E esse Espírito imperfeito, ele pode justamente ser um médium? Como Kardec diz aqui, ele é esse tipo de médium. Se ele é ladrão, ele é ladrão. Se ele é mau caráter, ele é mau caráter. E ainda recebeu o dom. Porque na Bíblia, na Bíblia, está claro que quando alguém tem o dom, que quando alguém é usado pelo Espírito Santo, essa pessoa é um vaso de Deus. Caso contrário, é uma fraude diabólica. A Bíblia deixa claro isso. Agora Kardec não. Kardec está dizendo que é possível alguém ser usado como o João de Deus e ainda ser um médium espírita. Deixa eu só dizer onde é que está essa parte que eu li. Está no Livro dos Médiuns, no capítulo 2. se chama Método, está no parágrafo 28. Isso que eu acabei de dizer, esse tipo de pessoa. Aí, sobre isso que o senhor está falando, tem uma coisa muito interessante, pastor. Olha, eu vou ler aqui a pergunta 226, o item 2, que está no capítulo 20 do Livro dos Médiuns. Tocou o nome da tela para você acompanhar no vídeo. O Kardec perguntou assim para o Espírito. Por que se vê pessoas indignas que são dotadas de mediunidade, que o senhor acabou de falar, em seu mais alto grau e dela fazem mau uso? E aí o Espírito Superior está instruindo Kardec e vai dizer o seguinte. Imaginais que Deus recusa os meios de salvação aos culpados? Eles ainda colocam Deus aqui na história. E o senhor veja, pastor, como é o absurdo dessa instrução. Os Espíritos Superiores dizem que Deus permite que essas pessoas usem de maneira errada a mediunidade para serem aperfeiçoadas. Então o João de Deus é uma mão de Deus, é o de Deus mesmo, segundo o Kardecismo. Tudo o que ele fez durante esses anos, ele estaria se aperfeiçoando de acordo com essa orientação aqui. Pergunta 226, item 2. Ele teria que explorar sexualmente mais de 300 mulheres para se aperfeiçoar. Ou o homem perfeito, hein? O senhor acredita em uma instrução? E aí eu fico abismado de ver kardecistas arrotando que nós somos uma religião científica, nós somos uma religião superior às demais do cristianismo. E se fala um absurdo desse. E no Espiritismo, segundo nós acabamos de ver, a pessoa se aperfeiçoa praticando mal, causando dor e sofrimento para os outros, né? E aí, vamos continuar aí nessa pergunta 226 do livro dos médios, no item 4. Está na tela aí do seu vídeo. Ele vai dizer assim, pastor, que acontece o seguinte, tem médios que espontaneamente, quase constantemente, recebem comunicações sobre o mesmo assunto, principalmente em questões morais. E especialmente sobre determinados defeitos, com que finalidade? Que essas mensagens que os Espíritos ficam dando para essa pessoa, falando sobre determinados defeitos, que pode ser um defeito capital, né? Porque não existe pecado no Espiritismo. Então ele diz defeito capital. Orgulho, egoísmo e outras tantas coisas. Essas pessoas que tiveram o comportamento tipo João de Deus, segundo o que está escrito aqui, eles, periodicamente, os Espíritos vão advertindo. E vão advertindo. Até que chega uma hora, pastor, que o que acontece? A pessoa continua praticando, a pessoa não abandona esse mau procedimento, não se arrepende, e aí o que acontece? Os Espíritos bons se afastam, e aí deixam que essa pessoa calha na mão dos embusteiros, nos fraudulentos, e a coisa vai rolando ali. Deixa o ponto, ele não faz nada. Os Espíritos bons se afastam, e deixa o médium lá, para quê? Para se aperfeiçoar como a gente leu antes, e continua praticando mais. Aí, mais uma coisa. Isso aqui, vamos ver aqui uma coisa muito interessante, muito séria, pastor. Nessa mesma pergunta 226 do livro dos médiums, no item 8, Kardec acrescentou uma nota, uma nota dele, que diz assim... Acompanhe aí no tela do seu vídeo. Deve-se observar que quando os bons Espíritos julgam que um médium deixou de ser bem assistido e torna-se, por suas imperfeições, presa dos Espíritos enganadores, provocam quase sempre circunstâncias que desmascaram os seus defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem insincionadas, cuja boa fé poderia sofrer abusos. O que é que a gente viu aqui, pastor? Os Espíritos não tomaram essa providência que Kardec está dizendo que eles tomariam. Ele deveria afastar as pessoas boas do João de Deus para ele não fazer o mal que ele fez. Exatamente. E eles ficaram quietos, deixaram. Eles fizeram o contrário, eles se afastaram. Quer dizer, até os nossos cinco ministros do STF foram enganados. Exatamente. O ponto de vista do... A gente já viu antes, né? Eles estão focando aqui no médium. As vítimas... O problema é de quem? Não é com eles. Eles não têm nada a ver com isso. Meu Deus. Gente, você que está me assistindo, você que está assistindo a essa entrevista com a nossa irmã Maria Cândida, você que é espírita, acorde, venha para Cristo, abandone esse engodo. É, mas é um engodo absurdo, irmã Maria Cândida. É um engodo absurdo. E nós estamos citando aqui, não estamos citando Bíblia, pastor. Eu estou citando Kardec. Sim, sim. Estou citando Kardec. E aí... Quer dizer, se a pessoa pegar os livros do Kardec e meditar no que está escrito ali, no caso aqui, né? Obras póstumas, né? Se ele der uma meditada nos livros do Kardec, analisar o que está aqui, ele vai entender que não dá para ser espírita? Não dá. A possibilidade de fraude no espiritismo é imensa. É imensa. E eu vou dizer mais uma coisa, pastor. A primeira vítima que denunciou é uma senhora holandesa, né? Eu acredito assim, essa senhora, uma outra cultura, uma outra visão, veio aqui procurá-lo, sabe-se lá por que motivo, por que problema que ela tinha, e ela imediatamente chegou aqui e percebeu, opa, a coisa não é bem assim. E aí, ela sim teve coragem de denunciar, e a partir dessa senhora estrangeira, outras pessoas foram então, as brasileiras, foram uns pouquinhos, devagarinho. Por quê? Porque o João de Deus, além de endeusado, ele é temido, pastor. É. Ele é temido. Ele é o médium do Lula, né? É o pai de santo do Lula. O senhor precisa, não vamos nos esquecer e informar quem não sabe, na hora de se entregar para a Polícia Federal, ele marcou o encontro numa encruzilhada em estradas vicinais do interior de Goiás, e aí imaginando, talvez, que ele ia intimidar os policiais da Polícia Federal. Então, assim, ele era temido. Mas aí depois, quando a coisa foi tomando vulco, as outras mulheres foram encorajadas, inclusive foram encorajadas por aquelas moças, aquelas senhoras, que promoveram as excursões, que ficaram absolutamente, né? Porque esse pessoal, essa gente cria mesmo, pastor. Ele era poderoso. Cria, cria nos milagres. Deixa eu te falar, tem mais alguma coisa que a senhora acrescentaria, que Kardec disse sobre essa circunstância? Eu quero ler aqui mais um trechinho, pastor. Vamos ver se dá tempo, nosso tempo. No livro dos médiums, novamente, está no capítulo 20, Perguntas 227 e 228. Olha, na pergunta 227... Está na tela do seu vídeo. É dito o seguinte, se o médium do ponto de vista de execução é apenas um instrumento, exerce ponto de... exerce do ponto de vista moral grande influência. Ele é apenas um instrumento do Espírito, mas do ponto de vista moral ele exerce uma grande influência. E aí, na sequência, ele vai dizer o seguinte, os bons, os bons médiums têm afinidade pelos bons... os bons Espíritos têm afinidade pelos bons médiums, e os maus pelos maus. De onde se segue? Que as qualidades morais do médium têm uma imensa influência, influência capital sobre a natureza dos Espíritos que se comunicam por seu intermédio. E aí, onde que eu quero chegar, pastor? O nosso tempo está acabando. A Bíblia é clara. A Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Não são Espíritos de homens que morreram. São demônios, travestidos... Esses malignos. Travestidos de anjos de luz. Seus ministros se comportam como o quê? Agentes promovedores de justiça e de benesses, e semeadores do bem, como já está lá em 2 Coríntios 11, de 11 a 14. Então, o que acontece? É tudo uma grande fraude, uma grande camuflagem. E aí, por isso que eu acabei de ler, seria de se imaginar o quê? Ele curava, ele operava milagres, então, ele era assistido, sim, por Espíritos de Luz. E o que a gente acabou de ler aqui, é que, se ele tem um desvio moral dessa monta, Espíritos de Luz não utilizariam o seu serviço. Mas utilizou. Mas utilizaram por quase 40 anos. Ou seja, os Espíritas kardecistas deveriam voltar-se para a Bíblia, para que não fossem mais enganados, correto? Exatamente. Deixe o seu último recado para os Espíritas... Olhe bem para aquela câmera e dê o seu último recado para os Espíritas kardecistas que vão assistir esse vídeo. Eu teria que dizer o seguinte. O Senhor Jesus disse assim, Olha, o que vier a mim, de maneira alguma, eu lançarei fora. Eu vim para buscar salvar o perdido. Vinde a mim todos os que estáis cansados, oprimidos, eu os aliviarei. Então, a fonte do bem, da cura, da libertação, da verdade, é só em Jesus. Não procurem, não procurem por outros caminhos, porque pode a coisa durar um certo tempo, mas no final o resultado é dor, é sofrimento, é desencanto. E com Jesus nunca ninguém vai ser desencantado, decepcionado, e Ele jamais deixa de acolher, de cuidar, de tratar, de sarar e de libertar todos que vão buscar nele a salvação, a cura e a libertação. Então, é isso que eu diria para os espíritas. Meus caros telespectadores, obrigado pela sua audiência. Se você gostou da entrevista da nossa irmã Maria Cândida, curta o nosso vídeo, transmita aos seus amigos e companheiros do nosso canal, para que eles possam assistir também. E muito obrigado pela sua audiência. Irmã Maria, obrigado. Obrigada a eu, pastor, que muita gente seja esclarecida, pastor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço.